Esse é um evento muito importante, mais um evento do LIDE, agora falando de desenvolvimento regional, falando das cidades. E eu, como tive oportunidade, junto com o prefeito Dória, com o governador Dória e o governador Rodrigo Garcia, de participar um pouquinho dessa realidade, entendemos a importância da municipalização. O indivíduo vive no município, ele não vive na União, ele vive no município. Então, isso, atração de investimentos, procurar novas oportunidades. Eu que participei da área internacional de governo municipal e estadual, senti a necessidade desses investimentos. Então, aqui é mais um momento para que todos se reúnam e pensem, sem dúvida nenhuma, no bem-estar do cidadão.